Fala pessoal, Rodrigo aqui. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns portais e repositórios muito bons para você conseguir ótimos datasets para você trabalhar. Então, você pode utilizar esses portais e repositórios para fazer download de datasets de conjuntos de dados que permitam você trabalhar com o projeto no qual você gostaria. Então, você pode usar para compor algum projeto interno, para enriquecer algum projeto interno ou ainda você pode utilizar para enriquecer o seu portfólio. Então, são inúmeras possibilidades que você pode trabalhar com bons datasets. Então, vamos para a tela do computador, onde eu vou te mostrar várias fontes para encontrar bons dados. Bom, pessoal, vamos lá agora para a parte prática. Agora a gente vai conhecer os portais onde a gente consegue obter bons datasets. Então, vamos lá. O primeiro portal que eu quero mostrar para vocês é o Google Dataset Search, que é um portal muito legal, que na verdade ele é um hub de datasets. Então, ele indexa muitos arquivos de dados e diversas fontes. Então, com o Google Dataset Search, você vai ter ali um ambiente onde você pode consultar um arquivo de dados e ele vai, através dos índices dele, ele vai mostrar diversos outros portais que contêm arquivos de dados baseado em uma pesquisa por termo que você colocou ou baseado no nome especificamente do arquivo de dados. Então, vamos ver, conhecer um pouco essa ferramenta. Olha só, já estou aqui no Google Dataset Search, no Home, e aí ele me dá essa barra de pesquisa básica. E aí eu posso digitar um termo ou eu posso digitar um nome de um dataset, por exemplo. Então, imagina que eu queira achar um arquivo de dados relacionado a vendas. Então, se eu digitar aqui, Sales, ele vai me mostrar resultados. Então, olha só, ele encontrou mais de 100 conjuntos de dados, tá? E ele mostrou aqui, por exemplo, vendas de smartphones entre 2007 e 2020. E esse arquivo de dados, esse conjunto, ele está lá no estatista.com. Então, ele me mostra o portal que fornece esse arquivo de dados. E aqui à direita, ele me mostra as informações desse arquivo, que é a descrição. Então, eu posso saber mais sobre esse arquivo de dados, sobre esse conjunto de dados, né? Então, ele mostra a descrição, a história, que foi cadastrado lá no portal que está hospedando esse arquivo. Então, ele me mostrou esse conjunto. Me deu o resultado também desse outro conjunto aqui, que é vendas de e-commerce, vendas de carros, tá? Vendas anuais na Amazon, também do estatista.com. Então, alguns arquivos de dados são gratuitos, muitos são gratuitos, mas alguns você pode encontrar algum portal que cobra para você fazer download do arquivo de dados, tá? Então, olha só, descendo mais aqui, ó. A gente já chega aqui em outra fonte, né? Que é o secdata.com, tá? Fred.feed, aqui, ó, Stolusfeed, tá? Fontes governamentais também, então, enfim. Então, você acha uma série ali, como eu falei, né? Que ele encontrou mais de 100 fontes de dados relacionados ao que a gente quer pesquisar. Aqui, no caso aqui, eu pesquisei por um termo, né? Uma coisa interessante é que você pode segmentar, ainda filtrar isso por data. Então, por exemplo, imagina que eu quero conjuntos de dados relacionados a vendas do último ano. Então, às vezes, você está trabalhando em uma pesquisa e aí a data ali daqueles dados é muito importante, você não pode trabalhar com dados muito antigos. Então, você pode filtrar apenas dados do último ano aqui, ou dos últimos três anos, tá? Então, você pode filtrar. Outra fonte interessante, né? Outro filtro interessante é o formato do arquivo. Então, imagina que você quer um arquivo CSV. Você tem que vir aqui em tabela e, ao colocar o mouse, ele me mostra aqui, ó, que arquivos de tabela é XLS, CSV, enfim. Eu posso marcar aqui arquivos de tabela. E aí, ele vai filtrar arquivos que contém... Que são CSV ou arquivos de JSON, tá? Arquivos no formato de tabela. Então, olha só. Ao fazer isso, ao segmentar aqui por tabela, ele me mostra aqui, ó, iPhone Sales. Então, ou seja, vendas de iPhones que vem lá do data.world. Então, se a gente clicar aqui, ele me dá a opção de ir lá no data.world fazer download desse arquivo de dados, tá? Então, ele apenas é um hub, ele apenas aponta para onde o arquivo de dados está hospedado, tá? Então, ele não hospeda o arquivo de dados, né? Então, aqui vem a descrição do arquivo, né? Aqui está falando as informações. Vem aqui até mais. É um gráfico aqui mostrando as vendas por trimestre. Então, é bem legal. Então, ele me dá algumas informações legais aqui. Se eu quiser encontrar esse arquivo, eu clico aqui em ver mais em data.world. E aí, eu vou lá no portal e baixo o arquivo e faço download lá, ok? Então, o Google Dataset Search, na minha opinião, é uma das melhores ferramentas para a gente encontrar arquivos de dados. Vamos voltar aqui. Além do Google Dataset Search, pessoal, a gente tem outros portais, né? Então, um outro portal muito importante, na minha opinião, é o dados.golf.br, que é um portal que mostra informações relacionadas a dados de governo. Então, de dados abertos, da lei de dados abertos, o dados.golf.br indexa esses arquivos de dados e a gente pode fazer diversos filtros ali também, que é bem legal. Então, vamos conhecer um pouco esse portal, né? Então, vou clicar aqui, ó. Já deixei aberto aqui para mostrar a vocês. E pronto. Eu estou aqui no dados.golf.br, portal brasileiro de dados abertos. E aqui eu posso consultar um conjunto de dados por um termo ou por um nome também, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, receita e pesquisar, ele vai me dar aqui as informações do que ele encontrou com o termo receita, conjuntos de dados. Então, ele encontrou, nesse caso aqui, 141 resultados de conjuntos de dados para a palavra receita. Então, eu tenho aqui a receita de exportação e valores médios, ano estatístico de 2019, enfim. Eu encontrei muitas coisas aqui que eu posso buscar e entender melhor o que é. Então, vai depender muito da pesquisa que a gente fazer, né? Então, se eu voltar aqui na Home, o que dá um exemplo aqui para vocês, né? Então, a gente vai ver, ele sempre mostra aqui conjuntos de dados em destaque. Então, o conjunto de dados em destaque é o orçamento federal, orçamento fiscal e da Seguridade Social. Então, você pode clicar e fazer download desse arquivo de dados aqui, tá? Outro conjunto de dados importante aqui, né? Lista de eleitores filiados a partidos políticos. Então, se você clica aqui, ele vai me dar uma página com as informações daquele arquivo de dados. Ele vai me dar a informação de qual organização que está hospedando esse arquivo de dados. Eu posso encontrar aqui algumas informações, como, por exemplo, metadados das colunas, né? Algo bem importante. Então, ele mostra aqui as informações do arquivo de dados, fala sobre a lei de dados abertos, etc. Me mostra de onde é esse arquivo de dados. Então, ele me mostra que é da organização, que é do Tribunal Superior Eleitoral. Então, esse arquivo de dados é de responsabilidade dessa organização, do tribunal. E aí, ele me mostra as informações que contém no arquivo de dados, que é data de extração das informações, número de descrição eleitoral, etc. Então, todas as informações estão aqui. Bom, em dados e recursos, a gente encontra aqui, pessoal, efetivamente, os arquivos de dados. Então, filiados ao DEM e no Acre. Então, filiados ao partido por estado, né? Então, a gente tem aqui por estado. E é um arquivo CSV, como vocês podem ver. E se eu vir aqui em explorar, eu tenho mais informações sobre esse arquivo. Ou ir para o recurso. Se eu clicar em mais informações, ele vai abrir uma página detalhando esse conjunto de dados. Então, você viu que tem vários conjuntos de dados ali, separados por estado e tal. Então, ele me dá informações desse conjunto de dados aqui. Então, campo, ou seja, qual é a forma de criação, qual o tipo de dados disso. Ele me dá aqui essas informações aqui. E para eu baixar, eu tenho que vir e clicar em ir para o recurso. E aí, ele já disparou o download aqui para mim. Em alguns casos, ele vai direcionar você para o portal. O portal que está hospedando esse arquivo. E lá, você vai fazer o download. Ok? Então, o Dados Abertos funciona dessa forma. Então, é um recurso bem interessante. Deixa eu ver se esse arquivo de dados aqui tem metadados também. Porque aí é legal que tem uma lista. Tem um outro arquivo de dados, normalmente em PDF. Que descreve ali as colunas, dá mais informações sobre os arquivos. A gente pode ver se tem algum metadado aqui. Vamos ver. Então, normalmente, os metadados vêm aqui à esquerda. Então, ele não está mostrando aqui nenhum metadado. Então, esse arquivo aqui, esse dataset, por incrível que pareça, não tem nenhum metadado para explicar as colunas. Então, alguns, a maioria deles tem metadados. Bom, outro recurso interessante aqui no dados.gov.br, portais abertos, pessoal, é você clicar aqui no menu Organizações. Que no menu Organizações, ele lista as organizações que foram encontradas aqui no portal. E aí, você pode buscar dados por organização. Então, por exemplo, imagina que eu quero dados da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Ou da Advocacia Geral da União. Ou da ANEL. Enfim, você pode buscar arquivos de dados por organização. E algumas organizações têm diversos arquivos de dados ali. Então, vai de encontro com o que você busca. Então, se eu clicar aqui na ANAC, ele vai listar para mim aqui, ó, ele listou para mim 30 resultados. Então, às vezes, eu tenho muitas bases de dados por organização. Então, dependendo do que eu quero, né? Eu vou pegar essa aqui primeiro, né? Vou usar operações aéreas. Ao clicar aqui, ele me dá algumas informações aqui sobre a resolução da ANAC, etc. E aqui ele me mostra os dados e recursos, que é os arquivos de dados. Então, é um arquivo aqui do tipo data, né? Metadados, que eu acabei de falar para vocês. Metadados do conjunto. Então, aqui você tem as informações do conjunto de dados ali. O nome das colunas, os tipos das colunas, etc. Tá? E você tem o arquivo também no formato JSON. Então, se eu vir aqui, clicar em explorar e ir para o recurso, ele vai me direcionar, ó. Olha só, agora ele me direcionou para um FTP da ANAC. Então, ou seja, me direcionou para o portal da ANAC.gov. E eu venho aqui, clico aqui, ó. E posso fazer download no formato CSV do arquivo. Então, ao clicar, ele me dá a opção de fazer download. Ok? Então, em alguns casos, você clica em ir para o recurso, ele emite o download naquele momento. Efetua o download naquele momento. Ou ele direciona para o portal que é o hospedeiro daquele arquivo. Ok? Então, dados abertos são um portal absurdo. Tem uma gama de informações lá muito boas, muito amplo, de diversos cenários e segmentos, tá? Então, você pode explorar isso mais aí, dependendo do seu projeto. Voltando aqui, vamos conhecer outra ferramenta, né? Outro portal, que é o Kaggle. O Kaggle, na minha opinião, é um dos maiores portais, né? Do mundo, quando o assunto é machine learning, quando o assunto é data size e competições. Então, o Kaggle é um dos principais portais. E a gente vai ver como usar essa ferramenta para encontrar bons arquivos de dados. Então, vamos lá. Deixei aqui aberto para vocês, ó. Então, eu já estou aqui no kaggle.com barra data sets. Então, esse é o endereço que eu entrei aqui, ó. kaggle.com barra data sets. E aqui, pessoal, ele me dá diversas informações, né? Mas o mais legal é essa barra de pesquisa. Que aí você pode pesquisar o arquivo de dados, um data set, conforme a sua necessidade. Então, se eu pesquisar aqui, ó, minha famosa pesquisa sales, e dá um enter, ele vai me mostrar diversos resultados sobre esse termo. E dentre eles, o que ele listou para mim aqui, ó? Ele buscou para mim comentários, que tem relação com essa palavra, notebooks, que são arquivos de dados que as pessoas já trabalharam, já fizeram, né? Scripts, notebooks, tópicos, data sets, usuários, competições. Então, ou seja, olha o tamanho da gama de informação que eu tenho, né? Então, se eu não definir nenhum filtro aqui, ele me mostra aqui primeiro as competições. Então, eu tenho aqui, ó, vendas, predição de vendas futuras, uma competição aqui que aconteceu há 10 meses atrás, né? Então, teve cerca de 5.760 times, né? Eu tenho outra competição que é preços de casas, técnicas de regressão, vendas de supermercados, enfim, vendas de videogames. Então, você pode definir diversos filtros, caso você queira. Então, aqui a gente está em data sets. E aí, ó, aqui tem muitos tipos de filtros, né? Então, a gente pode filtrar aqui, por exemplo, apenas data sets. Então, eu vou clicar, imaginar que eu não quero saber de competição, eu quero só buscar arquivo de dados para eu baixar arquivo de dados para eu trabalhar. E aí, ó, ele me lista aqui os apenas arquivos de dados. E ainda, eu posso filtrar por data, né? Então, eu quero arquivos de dados mais recente, dos últimos 90 dias, por exemplo. Ele filtrou aqui para mim, tá? Então, bem legal. Ainda, eu posso filtrar por tamanho de arquivo. Então, eu posso pegar arquivos médios ou arquivos grandes, né? Posso definir um desses dois filtros, ou os dois. Ele vai permitir, vai trazer para mim isso aqui, tá? E eu posso ordenar por relevância ou por data. O que é relevância? Relevância é a quantidade de pessoas que já trabalharam com esse arquivo de dados, ou pessoas que já aprovaram, deram votos, né? Em kernos relacionados a esses arquivos de dados. Então, o arquivo de dados mais relevante é aquele que várias pessoas já trabalhou. Ou por data, que são os arquivos mais recentes, né? Eu posso ordenar por arquivos mais recentes. Então, por exemplo, esse arquivo aqui foi feito a upload dele há 18 horas atrás, né? Então, essa ferramenta, ela permite que a gente encontre bons arquivos de dados, né? Então, eu posso filtrar ainda por tipo de arquivo de dados. Posso colocar aqui CSV e ele vai filtrar para mim apenas arquivo CSV. E aí vai. Então, o Kaggle é uma das maiores ferramentas para a gente encontrar arquivo de dados, para a gente estudar, para a gente participar de competições e assim por diante. Então, fica a dica aí para vocês também. Voltando aqui para a gente conhecer outro portal de datasets. A gente tem o clássico UCI, que é o UCI Machine Learning Repositório, né? O repositório de Machine Learning, de datasets relacionados a Machine Learning. Esse é um repositório muito famoso. Então, vamos conhecer um pouco ele. Tá? É bem comum a gente... As pessoas acessarem esse repositório. Ele está aqui, pessoal. Então, o portal está aqui. Então, o que é que tem aqui, né? A gente tem os mais novos datasets que foram adicionados nessa coluna aqui. E a gente tem os datasets mais populares, né? Que tem o íris, os censos, né? Dados de adultos, o censo, vinhos, aí vai. Então, aqui você tem os datasets mais novos. Então, tem esse portal, esse repositório. Ele recebe arquivos de dados com bastante frequência, tá? Então, se você for ver aqui, tem arquivos de dados bem recentes também. E, além disso, ele faz um ranking dos mais populares. E vamos imaginar que você quer trabalhar com esse dataset aqui, que é o dataset de censos, né? De prever a renda das pessoas, etc. E aqui ele me mostra uma tabela com as informações do dataset, que é um dataset multivariado, número de instâncias, ou seja, número de linhas, que tem 48 mil linhas, número de atributos, 14 atributos. Ele contém missing values, sim ou não? Ele contém missing values, tá? E quais as tarefas associadas a ele? Classificação. Então, as principais tarefas que as pessoas fazem com esse arquivo de dados são tarefas de classificação. E aqui, ó, ele mostra quem é o dono, né? A fonte de onde que veio esse arquivo. Ele me mostra algumas informações do arquivo de dados, a data, etc., de onde que veio esse arquivo de dados, né? E aqui vem as informações dos atributos, né? Que é a lista de atributos, que é a classe, que é renda, pessoas que têm renda maior que 50K, pessoas que têm renda menor ou igual a 50K. E aqui vem as configurações desses atributos. Por exemplo, ano, qual é o tipo de dado? É um dado contínuo? Essa pessoa, qual é a classe trabalhadora? Enfim, tem as informações das características desses arquivos de dados, as colunas que a gente pode descobrir aqui. E uma das coisas bem legais, pessoal, é os papers relevantes, ou seja, arquivos, artigos científicos ou não, que foram escritos, que citaram esse arquivo de dados, projetos, pesquisas que tiveram citação desse arquivo de dados, que o USA reúne isso aqui e indexa aqui pra gente. Então, além de você baixar o arquivo de dados, pra baixar, você vem aqui em Data Folder, né? Eu vou mostrar pra vocês. Além de baixar o arquivo de dados, você ainda tem os artigos científicos que as pessoas trabalharam, né? Pessoas escreveram sobre esse, utilizando esse arquivo, tá? Então, é bem legal também pra aprender algo assim. E pra baixar esse arquivo, né? Como que a gente faz? Vem aqui em Data Folder, clica aqui, e aí você vai pro FTP lá do USA. Então, você pode vir aqui, ó, adult.data, clicar aqui, e ele fez o download aqui pra mim, ok? Então, é mais um portal interessante aí pra buscar Datasets, principalmente pra tarefas de Machine Learning. Continuando aqui, vamos lá. Outra ferramenta muito legal, muito interessante, na verdade, eu não usei ainda, mas eu já vi que é bem legal pra quem quer trabalhar com o mercado financeiro, é o Quando, tá? Eu deixei ela aberta aqui. E o Quando, como que funciona? É um repositório de Datasets, de arquivos de dados do mercado financeiro, relacionadas ao mercado financeiro. Então, ele tem centenas de milhares de arquivos de dados aqui, que tem informações de preços de ativos, preços de fundos, de investimento, né? Então, você tem informações diversas nesse arquivo, nesse portal, tá? E você pode buscar informações aqui. Então, se eu buscar aqui, ó, Apple, por exemplo, eu vou encontrar diversos arquivos de dados que podem ter o ativo, as informações do ativo da Apple, as ações da Apple, tá? E nesses arquivos de dados, são arquivos de dados que tem uma curadoria, que foram empresas que colocaram aqui, tá? E elas vendem essa informação, tá? Então, a maioria dos arquivos de dados aqui são vendidos, então você tem que comprar. Então, se você tá trabalhando com mercado financeiro e quer arquivos de confiança, arquivos bons, arquivos de dados bons, pra você ter o mínimo de trabalho ali em tratar arquivos de dados, ou não saber, às vezes você não tem a confiança que aquele arquivo de dados tem uma qualidade, esse portal aqui, ele vende esses arquivos de dados, ele vende acesso aos arquivos de dados. Então, você pode ver aqui que esse é um arquivo de dados premium, tá? Tem arquivos gratuitos também, tá? Então, a gente pode filtrar aqui por free, mas o número de arquivos de dados é bem menor, né? O arquivo de dados free que contém a palavra Apple, tá? E aí você pode, aqui ó, são arquivos de dados free que tem, como eu falei, preços do ativo, preços sobre fundos de investimento, então, são arquivos de dados, a maioria são arquivos de dados pagos. Bom, pra quem quer trabalhar com mercado financeiro, né? Fica a dica aí que é o quando. Voltando aqui, pra gente finalizar, vou deixar a lista aqui do KD Nuggets, que é o KD Nuggets, pessoal, pra quem não conhece, é um portal de informações sobre data size, sobre machine learning, um portal gigante que contém diversos, centenas de artigos, tá? Escritos, artigos em texto normal, escrito por técnicos, por pessoas profissionais da área, e o KD Nuggets fez uma lista de data sets, de portais de data sets, que você pode usar essa lista pra fazer download, então, ele reuniu hubs que indexam data sets, portais que fazem download, que permite você fazer download de data sets por tipo de dado, então, tem data sets da área da saúde, tem data sets da área financeira, e assim por diante, então, o Kegel fez uma lista muito interessante, vou deixar também na descrição do vídeo aqui, e além disso, você pode baixar esse PDF aqui, que eu vou, nessa apresentação, mas eu também vou deixar na descrição do vídeo, pra você encontrar aí, você usar essa lista de index, então, vou mostrar aqui, um pouquinho do, no portal do KD Nugget, então, olha só, o portal do KD Nugget, fez uma lista aqui, de repositórios de dados, então, tem diversos repositórios de dados, de diversos tipos aqui, como eu falei, então, você pode explorar isso aqui à vontade, além disso, ele colocou alguns hubs principais aqui, como o Google Data Set Search, tá, Marketplaces, plataformas, e assim por diante, então, você pode explorar isso aqui, para compor aí, seu conhecimento, né, e, é, compor também o seu portfólio, ok? Então, vou ficar por aqui, nessa aula foi isso, espero que você tenha gostado, dessas informações aí, de portais relacionados a data sets, né, onde você pode usar, para compor o seu portfólio, você pode usar, para compor uma solução interna, integrar com dados internos, tá, se você gostou dessa aula, deixa o seu like, compartilha com os amigos, e eu te vejo em breve, na próxima aula, um grande abraço! Tchau!